Prota na VK, da tropa toda carburando um do verde Eu sei que você já tá doida pra sentar Se impressionou quando eu apontei de mira laser É do alto ou do lajão, já vou te botar O que acontece na treta fica na treta Pode, pode, ninguém vai te espanar É só socar, dá bem forte na sua possibilidade Eu sei que tu vai gostar, vem pra VK A tropa toda carburando um do verde Eu sei que você já tá doida pra sentar Se impressionou quando eu apontei de mira laser É do alto ou do lajão, já vou te botar O que acontece na treta fica na treta Pode, pode, ninguém vai te espanar É só socar, dá bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar, vem pra VK A tropa toda carburando um do verde Eu sei que você já tá doida pra sentar Se impressionou quando eu apontei de mira laser É do alto ou do lajão, já vou te botar O que acontece na treta fica na treta Pode, 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 ninguém vai te espanar É só socar, dá bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar, vem pra VK A tropa toda carburando um do verde Eu sei que você já tá doida pra sentar Se impressionou quando eu apontei de mira laser Eu sei que eu ia ser o mais falado entre elas Eu sei que eu ia ser o mais falado entre elas Eu sei que eu ia ser o mais falado entre as outras